Muito bom dia, né? Eu queria, nesse vídeo, com poucas palavras, te motivar a realmente fazer o curso de drywall do Adoberto Larroque, porque isso tem transformado a vida, realmente tem transformado a minha vida. Eu investi, fiz esse investimento no curso e hoje eu tenho visto o resultado, as coisas têm influído, tudo que é ministrado nesse curso aí, se você praticar, vai acontecer na sua vida, você realmente vai mudar de vida e uma das coisas mais importantes que ele nos ensina é fazer parceiros, entendeu? O mercado está aí para todos e tem mudado a minha vida, sou muito grato, estou iniciando uma obra grande, está eu e meu pai aqui, aí pai, e quero te agradecer lá, estou no meu coração e oro sempre por ti, oro sempre para Deus continuar te abençoando e você ser essa pessoa que realmente transforma as vidas. Eu faço, eu tenho orgulho de falar que eu faço parte da família Novos por Drywall. Um abraço!